o salve galera já nos seguimos aqui na área então galera como sobrou mais um pouco da motorizadora o que que eu vou fazer vou testar aqui ó na ordem desse do otis vamos ver se ela dá futuro aqui beleza então galera vamos lá mas primeiramente não esquecendo esquece daquele grande like para fazer o seu canal que é novo canal amigo minha amiga seja bem vindo e se não esquece o canal pode perder a conta do outro 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 coisa e que jogos comecem vamos lá vamos ativar aqui vamos lá acho que era aqui que ativa aí por uma galera lá cadê zumbisada aí tá tudo que a língua 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 a roupa tá tranquilo acho que dá para jogar aqui de boa poxa aí sim eu e todo mundo também que eu com pouco dano de mim cadê o zumbisada aí pode vir zumbisada tem que matar todos os amigos tá vindo ali ele mostra a quantidade de zumbis que tem que matar aí fica bem aí meu parceiro vai tomando pregada na pedoria aí deixa encher a vida né aí deixa o cuspidor do leia chato vai para lá zaruela te deus a dia para você cuspir em mim agora vamos para o segundo round eu vou pegar aqui de médico vai e vamos lá zumbi com força aí eu tenho que matar quinze galera matar quinze zumbis encher a vida quando sou nada bobo cadê opa não opa que tinha mão de dano aí não é quebra fino para lá zé roelche aí é cuspir para lá só zé pode vir para mim pode me vai lá se usar na ajuda aí se usar na conta de boa tá de boa tá de boa tá de bom tá de boa tá de boa tá de boa ainda galera então cuspão cuspão lascando comigo opa lá rapaz a gente tem que cuspir em mim não e tal 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 essas aqui acho que é os últimos tudo enche da vida aí ó tá tomando todo mundo tomou dano e ficar esperto aí opa vixe ae mission cumpri agora que esqueminha né galera que a gente não é bobo né calma aí colocar aqui que a gente vai fazer para salvar o jogo na época última rodada vamos fazer o seguinte ela vai correr aqui e tal salvar o jogo depois voltar aqui tudo sai isso é tudo entre isso é porque eu faço isso galera eu saio e volto porque se causa eu chegar a morrer por zumbi ali o que que acontece nos aquele esqueminha de voltar no tempo aí beleza galera eu volto continuo nessa mesma rodada que eu parei entendeu tudo questão estratégica ou estratégia não tem eu lá essa aqui é a última rodada acho que vou pegar esse aqui mesmo vai lá cadê aqui vai encher de zumbi agora agora o bicho pega aqui mesmo eu tô no caputrizadora como ela é uma arma aqui boa não falha os tipos tá vendo só que ela é lenta e o alcance dela é pouco é uma coisa aí é tomando dano e isso vem que deixa a gente com veneno é chato para o cará que eu tô envenenado tal aí apanhado apanha porque é chinho aí xixi a roupa galera roupa minha tá indo para a roça aí não é quebra firma cadê a explosão da explosão aí filho matar e uso vinho aqui junto tem que matar 18 vinho galera boa 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 e cheguei esse zumbi é esse zumbi é de boa é ó vai lá vai acompanhar cada vez da explosão os vão acerto todo mundo acerta eu acerto zumbi acerto todo mundo todo mundo a explosão cada explosão a explosão tchacabum tchacabum explosão na hora que eu tô aqui ó vixi fácil hein galera rodada fácil em aí falar aí também tem que a motorizadora na ver é que é só uma estratégia opa calma lá parceiro vai matar eu não tô galera missione com preto certo vamos ver o que tá dando a primeira ação aqui para gente agora a mão galera aqui não compensa multiplicar não para mim não compensa não não tô de bom vou multiplicar não pegar o básico mesmo normal certo galera é o seguinte galera agora eu vou nessa fica todos com Deus aí não esquece de dar o like inscrever no canal que é novo meu amigo e minha amiga seja bem-vindo a família José Nilson Games e se gostou do conteúdo daquele like fortalecer beleza com as suas coisas mais foi e foi